Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, meus amores, e daí vamos aqui mais de um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, dois dias aí comigo, da minha alimentação, referente à minha dieta, gente, né? Vamos lá, vamos lá, se motivando, vamos lá, renovando as forças, vamos lá, se determinando a querer, a fazer, e eu vim trazer para vocês essa força. Gente, eu digo que traz essa força pelo motivo, porque é muito importante a gente receber essa motivação dia após dia, essa ajuda, porque toda ajuda é bem-vinda, porque, para mim, para mim, Célia, toda ajuda é bem-vinda no meu processo de emagrecimento. Toda dica boa eu, ó, pego, porque, gente, se a coisa é boa, vamos lá, né? E daí, gente, eu vim compartilhar com vocês o que eu tô fazendo, né? É bem facinho as minhas coisas, eu não tô fazendo muita besteira, não, porque a pessoa aqui não tem dinheiro, não, viu? A pessoa aqui tá fazendo o básico do básico mesmo, pra manter a minha alimentação ali regrada, sem sair do foco. E daí, gente, olha, assim, eu tô com um pouquinho de retenção do líquido, um pouco, né? Porque eu me acordei quase nesse instante, tá? Com pouquinho tempo que eu me levantei, e a gente sabe, quando a gente se levanta, a gente se levanta com a carinha, né, gente? Meia, meio que inchadinha. E assim, gente, eu tô com um pouquinho tempinho, né, que eu me acordei, tô com a cara de sono ainda, vocês estão vendo aqui, carinha de sono. Mas já vi fazer a entrada do vídeo, porque já vi que já ligaram o som, e daí, de repente, eles aumentam. Se aumentar, aí eu não tenho como fazer a entrada pra vocês agora. Agora, aí, eu quero fazer agora. Agora, gente, eu vou tá compartilhando o dia inteirinho de hoje, do que eu vou tá me alimentando, como é que eu vou. Tudo direitinho, gente, olha, o que eu for fazer, eu vou tá mostrando. No outro dia da dieta, eu mostrei muita coisa, mas aí eu vou tentar mostrar mais, né? Tô aqui com essa roupa aqui, gente, aqui, essa camisa aqui, né, porque de alça, tal, porque aí eu já vou fazer primeiro meu exercício, mas nesse dia da dieta, eu não vou incluir exercício, porque tá com pouquinho dia que eu já postei um vídeo de exercício. Daquilo que eu tô fazendo, referente ao exercício, né? E agora, eu estou usando outra técnica de exercício que eu aprendi. Estou, gente, olha, apaixonada, amando, apesar de eu não saber ainda fazer. Mas quando eu estiver mais habituada a esse exercício, eu vou trazer aqui no canal pra vocês verem, vocês vão me entender o porquê eu estou me apaixonando por ele. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, certo? Daí, vou levar vocês dois dias comigo, espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece do gostei. Se é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho, pra você não perder nenhum conteúdo. E sem mais conversa, sem mais delonga, porque senão a pessoa aqui fala, 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 que é uma benção, gente. Vocês estão aí pegando a coisa de como é a pessoinha aqui pra conversar, né? Então, vamos que vamos ao vídeo. Ao decorrer do vídeo, gente, se eu não falar, já sabe, joada na rua, mas se eu puder falar, eu vou compartilhar bem, mas bem direitinho pra vocês. Vamos lá. Pronto, meus amores, já fiz meu exercício, tirei aquela roupa e daí tomei banho e agora eu vou tomar meu café purinho, sabe? Sem açúcar, sem nada. Então, essa tá sendo a minha rotina, tô mostrando bem a realidade pra vocês. Outra coisa, gente, parei porque ia passando carro de gás ali. Outra coisa, gente, no processo de emagrecimento, por exemplo, vocês viram que é assim que eu me levantei, falei com vocês, eu tomei o que, gente? Água. Se você iniciou um processo de emagrecimento, gente, pode colocar na sua rotina costumeira, água. Se você não tem costume de tomar água, vamos aí tomar água, certo, meus amores? Tchau. 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 Pronto, gente, voltei aqui com vocês aqui, aproveitando que não tem som na rua. E daí, gente, eu vou fazer aqui o meu suco, não vou fazer o suco, eu vou cortar os ingredientes, né? Pra fazer o suco verde e eu trouxe aqui os ingredientes que eu vou estar utilizando. Aí, o que é que eu faço? Pra facilitar no meu dia a dia, deixa eu pegar aqui uma faca, viu, gente? Aí, eu faço o quê? Eu já deixo essas frutas lavadas e tudo as porçãozinhas separadas. Por quê? Porque quando a gente não faz isso, termina que a gente fica com meia preguicinha e não faz o suco. Ah, não, mas eu não cortei, né? Porque já sabe como é, né? Então, a gente quer dar uma desculpinha. Pra facilitar a vida da gente, aí a gente faz isso. Aí, você, à tarde, quer lanchar, faz o seu suco. Aí, aproveita e faz de fruta, assim. Porque já invita de você consumir açúcar, né? Eu, particularmente, desde que tá com quatro meses, que eu não consumo açúcar. Tirei o açúcar totalmente da minha vida. Até suco mesmo, gente. Suco normal, assim, pra almoçar, eu tirei, sabe? Tirei mesmo. Aí, às vezes eu quero, como é que se diz? Tomar um suquinho detox, né? Suquinho verde. Eu gosto de fazer com aquela maçã verde. Mas só que lá onde eu comprei essa, não tinha. Aí, eu comprei dessa mesmo. Mas, ela vai fazer o mesmo efeito, né, gente? É porque eu gosto mesmo. Eu acho que dá uma cor mais... Uma cor melhor. Aí, eu vou tá fazendo esse processo aqui, né? Aí, eu resolvi compartilhar com vocês também isso aqui. Pronto, gente. Já cortei ali todos os meus ingredientes que eu vou precisar pra o suco. É uma bandinha de maçã, viu, gente? Como eu já cortei... Como eu já cortei a maçã, né? Mas, aqui tem uma bandinha de maçã. Aí, eu vou tá fazendo esse pacotinho assim. Já com abacaxi e tudo direitinho. O que eu vou precisar pro meu suco é isso aqui. Abacaxi, né? Pronto. Quando eu for fazer o suco de tarde, eu vou mostrar a vocês. Como é que ele fica, gente? Uma delícia. Eu tô sem sacola. Daí, eu vou tá colocando isso aqui. Tá bom? Esses pedacinhos menorzinhos de abacaxi, eu vou colocar dois. Os menorzinhos. Tudo eu vou colocar. Maçã, lembrando que é uma bandinha. Tô colocando duas, porque eu cortei uma banda, eu cortei em dois pedaços. Aí, por isso que tá assim, certo? Tá bom. Música O que é isso? O que é isso? Tá certo, meus amores? Até daqui a pouco. Pronto, gente. Passando aqui pra atualizar vocês, eu coloquei meu almoço. Daí eu não falei na hora do almoço, por conta que tava zoada. Aí, agora baixaram mais o som ali, né? E eu já almocei. Vocês viram e foram comigo. Comi aquela saladinha de alface. A salada eu fiz com alface. Coloquei maçã, pepino, cebola, tomate. Ficou uma delícia, gente. Delícia mesmo. Já tinha inhame cozinhado. Daí eu coloquei, né? O inhame. Comi um pedacinho de inhame. Parti os pedacinhos, coloquei dentro. E aquele peixe que vocês viram eu assando. Né? O peixe tava uma delícia, gente. É maravilhoso aquele peixe. Muito bom. E assim, eu confesso a vocês que eu tô reaprendendo a comer e comer assim, com aquele gosto, sabe? Quando a gente passa a fazer o jejum intermitente, parece que a gente fica mais consciente daquilo que a gente vai ingerir. E daí, gente, parece que eu como assim, é com mais satisfação, né? E é isso que eu quero estar passando pra vocês. Sempre que eu me lembrar de uma novidade que tá se passando na minha vida, algo que tá acontecendo comigo, eu venho aqui e atualizo vocês dizendo, falando pra vocês verem o que é que tá acontecendo comigo, né? O meu corpo, gente, eu tô vendo muitas mudanças, né? E no meu rosto. Vocês que tá me acompanhando aí, podem observar os meus vídeos antes. Pra agora, gente, muita diferença. Muita, muita, muita. Muita roupa que eu não usava mais, porque não dava. Agora eu tô usando, tá dando, né? Inclusive, essa roupa que aí na capa do vídeo vai tá com a saia verde, ela não dava em mim. Agora a gente tá dando. Quer dizer, pra mim, é uma satisfação muito grande. Por quê? Porque eu tô vendo que o que eu tô fazendo tá dando muito certo, né? Vai devagarzinho, vai devagarzinho, gente. Tem semana que eu não posso fazer exercício, tem semana que eu não aguento fazer. Né? Eu não vou dizer a vocês que eu tô aqui diariamente naquele pique. Não, gente. Tem dia que a gente não conhece com capacidade de fazer. Mas, assim, quando assim que eu posso, eu retorno à minha rotina diária, né? E daí é isso que eu tô fazendo. Espero demais que vocês estejam gostando de me acompanhar, né? A gente tá hoje agora no primeiro dia ainda, na hora do almoço, como eu já almocei. E eu vou voltar logo mais pra atualizar vocês quando eu for fazer o meu suco pra lanchar à tarde, tá bom, meus amores? E até na hora do lanche. E agora, gente, eu já partilha. Deixa eu tentar abrir aqui. Porque eu tô falando. Peraí, deixa eu achar uma posição. Pronto, abri. E não coei, né? Vou coar, gente, ó. Pra vocês verem como fica. Bem grossinho, ó. Por conta da... Da fibra, né? Da folha mesmo. Tá bem linda a cor. Virei aqui pra mim. Inclusive o copo até esse... Esse copo encheu demais. Ai, eu segurando com a mão ali, nem vi direito. Mas deixa eu tomar aqui um pouquinho pra vocês verem. Hum. Gente, olha. Hum. Hum. A gente topa. Um pouquinho assim de algumas coisas. Porque eu não coei. Porque eu quero aproveitar as fibras. Do suco. Entendeu? Mas se você... Hum. Hum. Delícia. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui, gente. Mil perdões. Mas ontem eu não falei nada na hora da janta. Vocês viram aí que foi que eu comi, né? Tava com muita, mas muita vontade de comer uma banana, gente. E, assim, no período menstrual, você fica com vontade de comer um pouco de doce e tal. E daí eu peguei aquelas três bananinhas, três bandinhas de banana que vocês viram. Deu uma... Como se fritasse na panela antiderente, né? E daí comi com aquele pedacinho de cuscuz, gente. Tava uma delícia. Com aquele pedacinho de peixe. Com aquela pocha de peixe. Que, por sinal, gente, pensa no peixe. Pensa no peixe daqui, ó. De bom. Pronto, meus amores. Agora eu vou almoçar, gente. São mais ou menos uma e meia da tarde. Eu tô aproximadamente com 17 horas de jejum intermitente. Daí, agora eu vou comer. E aqui tá a minha saladinha. Alface, cebola, pepino, tomate e duas rodelinhas de maçã. Gente, uma delícia. Daí, eu não quis preparar outro tipo de mistura. Aí, eu cozinhei galinha pra o meu esposo. Mas, nessa galinha, gente, eu não coloquei nada. Entendeu? Assim, é galinha velha. Não coloquei nada nem de óleo, nem de azeite, nem de nada. Eu cozinhei com o natural possível, entendeu? Pra poder eu comer. Peguei aqui esse pedacinho de peixe. E essas quatro rodelinhas pequenininhas de batata. E esse vai ser o meu almoço, gente. Espero muito que você esteja gostando. Certo? Daí, vocês também podem estar variando o cardápio, assim. Que na sua casa tem no dia, né, gente? Porque a gente não vai estar escolhendo o que vai comer. Assim. Ah, não. Mas, eu tô fazendo dieta. Eu não posso comer isso. Não. Posso, sim. Agora, eu tenho que saber como eu vou comer. E o que é que eu vou comer. Por exemplo, a minha galinha eu cozinhei. Mas, não coloquei nada de gordura nela. Então, eu posso comer, sim. Com certeza. E aí E aí E aí E aí Música Eu vou fazer o meu suco de toque de melancia com limão e daí eu vou mostrar a vocês como é que eu vou estar fazendo, tá bom meus amores? Música 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 só que meus amores, já fiz ali, né? o suco e melancia suquinho delícia ai gente, olha faça esse suco o Luca tá olhando pra mim eu tô aqui sorrindo porque o Luca fica olhando pra mim eu tô achando graça mas gente, faça esse suco pra você ver delícia quando eu não tomava suco assim de melancia porque eu achava eu achava que suco de melancia não preenchava eu tinha o meu conceito não, precha não suco de melancia não precha porque não tem coisa que a gente tira os nossos conceitos por si próprio mas não testa gente, faça é muito gostoso muito gostoso não sei a sensação porque ele fica bem geladinho por conta que a melancia tava no congelador com limão aquele azedinho do limão ai menina do céu pelo amor de Deus pensem é um lanche maravilhoso sem falar que ele ajuda muito na retenção do líquido porque você sabe que melancia só é água, né ai ajuda bastante, bastante, bastante bastante, bastante e com isso com isso meus amores pele fica mais bela e assim a gente se sente mais eu vou tá fazendo aqui um bolinho de frigideira rapidinho aqui e daí eu vou jantar com ele aí é bem facilzinho bem rapidinho pega duas bananas dessa quanto mais madura a banana é melhor porque a banana bem madura vai ficar mais docinho, né porque ele não vai levar açúcar aí se você colocar uma banana bem madurinha é melhor mas como a minha banana tá assim eu comprei ela e ela não tá bem madura tá madura mas não ao ponto de ficar bem docinho, né mas aí eu vou fazer assim mesmo só pra vocês verem como é que eu faço daí você pega um ovo quebra aqui tudo bem facinho vou colocar uma colher você colocou uma ou duas eu vou colocar uma bem cheia colher de farinha de amendoim eu vou estar adicionando gente uma colher de cacau 70% viu não pode ser achocolatado essas coisas não tem que ser ou 70% ou 100% tá vendo gente não é porque a gente tá fazendo dieta que a gente tem que comer aquelas comidas não a gente tem que tá inovando como eu falo sempre pra vocês aqui, né vamos inovar gente pra não enjoar vamos inovar vamos inovar voltei aqui pra finalizar o vídeo com vocês espero demais que vocês tenham gostado de ter passado esses dois dias aí comigo, espero que de alguma forma eu tenha lhe ajudado e tenha lhe incentivado também a correr atrás de seus objetivos e a conquistar aquilo que você almeja, né tudo é com muitos sacrifícios, gente nada vem fácil, nada vem assim, sabe a gente tem que lutar mesmo e muitas das vezes a gente pensava até que não vai conseguir por quê? porque no meio do caminho surge muitos mas muitos mesmo obstáculos, né, mas quando a gente determina e a gente age a gente consegue, né então com esse vídeo eu quis trazer pra vocês pra ajudar né, que já vai ser o segundo diário da dieta aí no canal, logo mais né, demorar mais um pouquinho eu trago novamente pra vocês pra ir ajudando a vocês também que eu sei que tem pessoas que está esperando por um tipo de conteúdo feito esse aqui e ainda mais eu contando a minha história, né gente outra coisa não teve pesagem porque a minha balança tá sem a pilha ela começou meio a falhando falhando e agora acabou a pilha é... desde já eu nem sei quanto é que eu tô me pesando mas acredito sim que eu perdi peso porque eu tô percebendo pelas roupas assim, né pelo meu rosto a gente percebe, né pelos braços macinos as pernas né então eu sei que eu perdi alguma coisa só não sei dizer a vocês quanto pronto, meus amores o vídeo foi esse espero que você tenha gostado se gostar não esquece de dar o gostei se for novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo deixa aí abaixo meus amores é... o que que você achou do vídeo né o que é que vocês querem que eu traga aqui pra o canal outra coisa também aí na descrição do vídeo sempre eu tô deixando gente o link do meu Instagram pra vocês que querem ficar assim, né mais pertinho vou também meus amores deixar aí o link do TikTok, né pra vocês que ainda não tem baixarem e poder ganhar também o dinheirinho o dinheirinho gente sempre é bem-vindo, né e nessa época aí é que é bem-vindo mesmo então vai tá tudo aí na descrição do vídeo só é você entrar que você vai ver tudo bem direitinho tá bom, meus amores e por hoje é só beijo e até o próximo vídeo meus amores se Deus quiser tchau tchau